Uma empresa que se manteve fiel em honrar seus princípios. Uma empresa que encara o mundo com dignidade. Uma empresa que não poupe esforços para crescer com seus empreendedores. Nós somos a Atomi. A Atomi vem crescendo desde a sua fundação em 2009. Atingiu 2,2 trilhões de won em vendas globais em 2021 e ultrapassou 16 milhões de empreendedores globais. O objetivo da Atomi é ir além da satisfação dos seus clientes, atingindo também o sucesso dos seus empreendedores. É a prioridade máxima desde a sua fundação até hoje. Disponibilizamos produtos de alta qualidade a preços coerentes. A competitividade da Atomi é respaldada pelo seu método de distribuição. A filosofia de qualidade absoluta e preço absoluto é praticada desde a sua fundação. E está presente em todos os seus produtos, incluindo alimentos funcionais, cosméticos, produtos de limpeza, comida, moda e utensílios domésticos. Tornou-se um dos produtos mais vendidos na indústria cosmética, com vendas anuais de 100 bilhões de won desde o seu lançamento. Em 2022, o Absolute Collective Skin Care teve a sua tecnologia de ponta reconhecida ao receber o Prêmio Grande Rei Sejong do Escritório Coreano de Propriedade Intelectual. Pela primeira vez, ele foi dado a uma indústria de cosméticos. O The Fame, outro cosmético de luxo, foi modernizado com novos ingredientes e tecnologia de ponta. Também é amado pelos consumidores, pois reflete a filosofia da Atomi. A Atomi conduz o gerenciamento voltado ao cliente em todas as atividades corporativas. E esse esforço vem sendo reconhecido nos últimos dois anos consecutivos por uma certificação da indústria. Começando com a filial dos Estados Unidos em 2010, hoje a Atomi é uma empresa global com 22 filiais na Ásia, América do Sul, Oceania, Europa, etc. Com 16 milhões de empreendedores em todo o mundo. Em 2021, abriu filiais em Nova Zelândia, Turquia, Reino Unido, Cazaquistão, Kirguistão e está se preparando para abrir 20 filiais em 5 anos. A Atomi oferece produtos de qualidade absoluta e preço absoluto globalmente. Está expandindo suas estratégias de SGS, Global Sourcing e Global Sales, através da rede de vendas global da Atomi. A empresa executa o seminário global diretamente e independentemente da disponibilidade individual de cada um. O sistema de sucesso da Atomi permite que qualquer pessoa tenha sucesso. Essa é a força motriz do crescimento diferenciado da empresa. O seminário global é realizado através da mais moderna tecnologia de transmissão global e assim apresenta a visão da Atomi aos seus empreendedores do mundo todo, independente da hora e local. Entretenimento e mídia unem negócios e cultura. A Atomi transmite o seminário de sucesso global, independente do tempo e local, disponibilizando uma variedade de serviços. Para apoiar as empresas parceiras da Atomi e entregar produtos da melhor qualidade, ela disponibiliza diferentes meios de pagamento, em dinheiro dentro de uma semana antes da entrega, fundos operacionais sem juros, etc. Criando assim um ciclo virtuoso de crescimento compartilhado. Compartilhar é uma missão que todas as empresas deveriam ter. Executivos, funcionários, empresas parceiras e membros da Atomi, todos compartilham para melhorar a vida da sociedade. As filiais da Atomi Globais se unem para compartilhar felicidade onde for necessário. Uma empresa que segue seus princípios e cria novas culturas de distribuição de renda. Uma empresa global na qual pessoas confiam. Uma empresa que além da satisfação, sonha com o sucesso do cliente. Uma empresa que cuida o espírito. Somos orgulhosamente Atomi.